Uhul! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha ida à Super Live da Tectoy, isso mesmo, né? E eu vou explicar pra vocês como foi a minha ida, o que eu encontrei lá, quais foram as minhas impressões, os artistas que eu conheci, né? E todo esse ambiente da Tectoy. Como vocês sabem, eu coleciono o Mega Drive há muitos anos, né? E a Tectoy tá entrando numa nova fase, né? E eu fui convidado pra participar desse evento aí com nove artistas e, cara, pra mim foi uma experiência muito grande, assim, sabe? Porque eu falei, carai, borracha, eu cheguei ali jogando o Mega, mano. E no final do vídeo também eu vou fazer uma reflexão, né? E eu também vou estar mostrando os itens novos que chegaram e as metas para o canal, tá? Então, se você chegou até aqui, já vou pedir pra você deixar o like aí agora, mas tem que ser agora. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E bora lá pra minhas impressões como foi lá na Tectoy. Primeiramente, eu fui convidado, né? Fui convidado, assim, meio que de última hora, por isso eu não fiz stories, não avisei nas minhas redes sociais, né? Mas eu estava lá, né? Eu compartilhei todos os vídeos no Facebook, tá? E alguns stories no Instagram, no meu canal no YouTube. Peço pra vocês que são membros do canal, pra vocês que curtem o canal do colecionador e seguem, vejam a aba Comunidade aqui do canal, porque lá eu posto umas novidades, né? E nem muita... não são todos... não é... Eita, travou a língua. Não é todo mundo que acompanha, né? Mas a aba Comunidade, eu tô me comunicando bastante com os inscritos por lá. E aí, chegando na Tectoy, cara, o evento aconteceu na Casa Petra. É isso? Isso, acho que é Casa Petra, né? É uma casa de show, casa de eventos, né? E, cara, pensa num lugar, assim, monstruoso. Eu não sei se é porque eu moro em Caracuíba, trabalho no ônibus, aí quando eu vejo um bagulho chique, eu falo, caralho, borracha, o que eu tô fazendo aqui, mano? E é um... não é estúdio, ó. Mas é uma casa de show, assim. Mano, uns maquinários monstruosos, né, mano? E eu vi os caras fazendo uma live lá, tipo, vários monitor, vários computadores, várias máquinas gigantes. Eu falei, caralho, borracha, eu só tenho uma webcam, mano. E a live trava caindo ainda. E, cara, a produção ali, gigantesca ali, várias pessoas envolvidas pra fazer o negócio acontecer. Sobre a Tectoy, cara, eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido, né? O pessoal já chegou trocando ideia comigo, eu fui me enturmando. Porque, assim, a gente que é figura pública, no meu caso, assim, eu não conheço as pessoas, as pessoas me conhecem. Por exemplo, se eu passar na sua rua, você fala, ó, colecionador, se você passar aqui na minha frente agora, eu não sei quem é você. E é legal você ver esse carinho. Ô, colecionador, beleza, mano? Ô, eu sou fulano, eu acompanho você e tal. E as pessoas vão te tratando com carinho no lugar, sabe? Eu senti muito dessa energia positiva lá. E conheci os produtos da Tectoy, né? Tinha umas arquibancadinhas assim, com várias... Eu não sei nem se é arquibancadinha, também não era mesa. Enfim, eu postei no último vídeo, né? Os produtos novos da Tectoy, eu postei um vídeo de bastidores, um pouquinho antes dos shows começarem, né? E... Ah, tem uma máscara da Tectoy. Da Tectoy tá on, uma nova fase. Essa máscara aqui é legal, hein, mano? E eu tô calmo, deixa eu tirar a máscara aqui. Porque eu tô no vídeo, né, gente? E... E, cara, sobre os artistas, mano, é um artista melhor que o outro. Nunca que eu iria no show desses artistas aí, ainda mais tudo de uma vez só. Olha que oportunidade única na minha vida. Eu vou estar presenciando ao vivo, né? O Ira, o Blitz, né? Cheiro de Amor, a Joelma, o Gria... Ai, agora deu ruim. O Tony Garrido. Mano, fala mansa. Eu vou... Todo mundo ali, em especial, fez seu show, fez seu espetáculo, eu acompanhei ao vivo, assim, né? Filmei, gravei vídeo, gravei stories, postei em todas as minhas redes sociais. E eu achei muito foda, mano. É, assim, uma energia muito boa, assim, sabe? E eu olhando, assim, eu falei... Caramba, mano, eu acho que nunca que eu iria num show da Joelma, nunca... Não porque desfazendo, é porque, tipo... Tá longe da minha realidade isso aí, mano. E a hora que eu já trabalhei como vendedor de chapéu em... como é que fala? Em Casas Country, né? Em Evento Country, né? Em Rodeio e tal, vendendo chapéu, né? A gente via bastante artista, né? Mas, assim, acompanhar um show, assim, ao vivo, assim, mano... Tipo, eu tava acompanhando um show ali na distância de 5 metros ali, sabe? Ou até menos. Eu queria destacar aqui, é... O Pablo, o cantor, mano... Ele tem uma voz bonita pra caramba. Uma voz fininha, mano. E o cara canta muito, mano. Eu juro pra vocês, cara. Eu não conhecia o Pablo, né? A pessoa dele, né? Caralho, quando você vai ver, você não conhecia? Você não tem vergonha de falar isso? Não, porque eu vivo numa realidade diferente. Não sei se vocês conseguem sentir isso, né? E nessa realidade diferente minha, eu não acompanho muito, né? Grandes artistas. Mas aí eu fui... Foi o último atração. Aí ele começou a cantar. Eu falei, caralho, esse maluco canta essa música? Caralho, esse maluco canta essa música também. Eu já conhecia as músicas dele tudinho, mano. Os vizinhos tocam aqui do lado, né? Aí eu falei, caralho, borracha, mano. E aí, tipo, a gente vai pegando aquele carinha, assim, pelo cantor, assim. Falei, caralho, mano. Eu ouvi as músicas desse cara tudinho, mas não sabia quem era esse cara, mano. Mano, o show da Joelma, cê é louco, cara. Ela canta muito e dança muito, mano. Pensa numa mulher assim que dança. Os bailarinos dela, mano, é fantástico, mano. As coreografias, monstra. Os vídeos tá no meu Facebook e tal. Pessoal, se você não me segue no Instagram, os links estão na descrição. Me segue aí no Instagram, né? Que eu posto várias coisas, várias novidades. Grupo Colecionador Facebook, página do Colecionador Facebook. Eu tô sempre postando as coisas. Tem conteúdo que eu posto lá, mas eu não posto aqui. Às vezes é um conteúdo mais rápido, de dois, três minutos. Que não compensa fazer um vídeo produzido, editado, né? Ou fazer um compilado mais pra frente. Mas por hora é uma notícia, assim, mais simples. Que é até interessante. Eu posto nessas redes sociais aí, né? E aqui no canal eu gosto de trazer mais um conteúdo mais diferenciado, né? Esse vídeo de hoje é um vlog, né? E aí eu queria passar um recado pra vocês da camiseta do canal, tá? Olha aí, ó. Essa aqui é a primeira camiseta do Colecionador. Ela vem com o logozinho aqui, ó. Que legal. Do canal, o Colecionador. Dos dois lados. E olha só. Que detalhe, hein? Na parte de trás também, ó. Não dá nada. E aí, sexta-feira agora, na live de convidados, né? Se der tudo certo agora, toda sexta-feira a gente vai ter uma live com convidados. A gente vai estar sorteando uma camiseta dessa, né? Então, emoções fortes podemos sentir. As mudanças estão acontecendo, tá? Eu segui sugestões aí de alguns membros inscritos do canal. Eu leio todos os comentários do canal. Demora um pouquinho, mas eu leio. Pra você saber que eu li o seu comentário, eu vou dar um curtir e vou dar um coraçãozinho. Porque aí você vai saber, pô, o Colecionador curtiu e deu um coração. Ele leu o meu comentário, tá? E aí, no show da Joelma, simplesmente assim, mano, um negócio doido, assim. O Fala Mansa, cara. O Fala Mansa, ele tem uma energia tão positiva, assim, que ele fala, ele agita. E aí acaba a música, ele já lança os improvisados, assim. E as batidas, e a banda dele arregaçando ali. Ele cantando a musiquinha da Joelma. Mano, é tipo assim, mano, ele cantou em várias frequências, assim, agitado, acelerado. Mano, foi muito louco, mano. Ele agita a galera, sabe? E foi muito bom, mano. Acho que um dos melhores, assim. Agora o Tony Garrido, cara. Eu não conhecia esse artista. E, cara, eu achei muito foda. Porque ele é bem povão, assim. Ele já chegou, assim, ele cantou lá no palco, umas três vezes, ele veio lá na multidão pra cantar junto com a gente, lá. Ele chegando junto, lá. Mano, é aqui, ó. Ele aqui, é aqui, ó. Mano, não dá nada, mano. Nós cantando, assim, o bagulho. Eu falei, caralho, mano. E aquela galera, assim, mano. E foi muito bom, mano. Mano, o CEO da Tectoy tava lá também, dançando também, assim. Mano, o bagulho foi muito top, mano. Mano, foi simplesmente pra mim uma experiência incrível, né? E não é só de Mega Drive que a gente vive, né? A Tectoy faz parte dessa história toda aqui no Brasil, né? Foi a Tectoy que trouxe o Mega Drive. E o Mega Drive inteiro, sua coleção inteira tá aqui, né? Então, poder participar de um evento grandioso desse aí, pra mim, é uma satisfação muito grande, cara. Eu estava lá, mano. Pra mim é mais uma vitória, mano. E conhecer vários artistas de uma vez só. Eu conheci o Danilo Gentini também. Tirei umas fotos, postei foto no Instagram, no Face, né? Foi uma noite simplesmente maravilhosa, né? Olha pra você ver como é que eu tô na emoção do cachorro louco, mano. Escreve aí no comentário aí agora, mano. Hashtag emoção do cachorro louco. Eu vou saber que você acompanhou até agora. Mano, eu fiz a... Eu acordei três e meia da manhã na sexta. Fui trabalhar. Quando foi oito horas da noite, eu fiz a live de sexta. A live terminou onze horas da noite. Eu fui dormir onze e meia da noite de sexta-feira. Três e meia da manhã do sábado, eu acordei pra ir trabalhar. Quando foi uma hora da tarde, eu cheguei em casa. Quando foi duas horas, eu fui lá pro evento da Tectoia Super Live. Quando foi três horas da manhã, acabou a Super Live. Quando foi três e vinte, eu saí de lá da Tectoia. Quando foi quatro e cinco da manhã, eu tava aqui em casa. Foi quatro e meia que eu gravei um stories no Instagram. Falei, pessoal, eu tô indo trabalhar. Mano, eu tava assim, ó. Falei, tá porra, mano. Fui trabalhar lá no busão, mano. Cheguei em casa quase agora, mano. Viradou, mano. Você é doido, mano. Eu consegui dar uma cochiladinha lá no busão lá. Mas, mano, eu já tava vinte e seis horas acordado, mano. Eu tava na... Meu Deus, já tava vendo nada com nada, mano. E eu na rodovia de moto assim, mano. Eu juro pra vocês, mano, que vai chegar uma multa, mano. Eu atravessei um cruzamento, só que o pessoal tá recapiando a rua. E a rua não tem sinalização. Eu sei que eu passei ali e não vi nada. Eu só vi o farol. Falei, cara, é farol vermelho. Aí eu olhei no GPS, tinha um radarzinho lá atrás. Ih, mano, vai chegar a multa, mano. Eu já tô até vendo. E é isso, né? Agora, falar sobre as aquisições. Eu peguei um item. Que, assim, pra quem é colecionador, é importante, né? E eu peguei esse aqui, ó. Eu pedi lá pra Tectoy. Não vou falar o nome da pessoa que me deu, mas ela me autorizou a pegar. Esses aqui eram uns itenzinhos que ficavam na mesa de enfeite. É uma plataforminha de madeira que vem com duas bandeirinhas, né? Uma do Brasil e outra da Tectoy, ó. Olha que legal. Aí fica tipo assim, duas bandeirinhas. E eu já peguei logo é dois, porque esse aqui se torna item colecionável, né? Mano, é lindo isso, velho. É um item colecionável e tem muita importância pra mim. Falei, caramba, mano. Esse item, só tinha desse item quem foi lá na Super Live da Tectoy lá em 2020, mano. Eu fui lá, mano. Eu estava lá. E eu peguei logo dois. Vai enfeitar meu cenáriozinho assim. Olha aí, ó. Não dá nada, mano. Esse aqui ficou bonitinho pra caramba. A bandeirinha do Brasil, ó. Ó, essa estrelinha aqui, ó. Essa aqui, ó. É onde eu moro. Aqui é Carapicuíba. Essa de baixo aqui é Osasco, né? E esse amultuado de estrela aqui é Barueri, Alphaville, Raposo, Castelo, Marginal. É trânsito, né? Não dá nada. E também falar dos recebidos dessa semana, né? Eu já cheguei a comentar, né? Agora, ó. Eu já cheguei a comentar no último vlog, né? Mas o teclado gamer chegou, né? Presente do Efraim. Obrigado, Efraim. Mano, tô calmo. Esse aqui é invocado, hein, mano? Esse aqui, eu tô calmo. Veio também um... Ah, esqueci o nome desse aqui, mano. Deixa eu ver se tá marcado aqui. É o mousepad. É, é mousepad. Então tá aí. Tá marcadinho também. E veio o mouse também. Aqui. Obrigado, Efraim. Ele mandou pra nós aí. O computador está a caminho, né? Então... Mas eu ainda tô me virando com o meu aí da maneira que dá, tá? E é isso, tá, gente? Fui muito bem recebido. Mano, as comidas, velho. Você é louco? Deu nem tempo de falar de comida. Mano, tinha uns negócios lá. Porque assim, mano. Quando você vai num lugar chique, você não come arroz e feijão, né? Tá pensando que é igual eu com o ovo lá no busão? Não é não, mano. Mano, tinha umas comidas lá que eu falei, caralho, borracha, mano. Isso aqui, eu não sei o que que é, não. Tinha umas comidas lá que... É comida de rico, né? Aquelas comidas que você fala, buffet, né? Mano, eu sei que eu comi um salame lá, mano, que eu falei, caralho, borracha. Que delícia, mano. Tinha um negocinho vermelho lá, que eu não sei o que que era. Um negocinho vermelho doce, mano. Pensa num negócio lá que eu vou falar pra você, mano. Mano, eu comi de monte, mano. As coxinhas, a mulher lá com as coxinhas assim, mano. Mano, não é coxinha daquela que você come, mano. Não é uma coxinha que você fala, caralho, borracha. Que coxinha que é essa, mano? A melhor coxinha do universo, mano. E... e... Ah, mano, eu não sei. Tipo assim, tinha umas comidas lá que eu não sei o nome. Então, eu não sei como explicar. Eu sei que os gostos é diferente, né? Não tô falando que é ruim. É porque, tipo, tem uma coisa... Eu sei que tem aquela mesona lá grandona. E aí, eu falei, caralho, mano. Tem uns bagulho aqui que eu nunca comi na vida. Só vou saber se é bom se eu comer, mano. Eu enchi o prato. Coloquei um pouquinho de cada. Gostei de metade, a outra metade eu não gostei. Mano, tinha uma batatinha frita. Que a batatinha, ela é frita e ela é murcha. E ela é crocante. Aí, deu pra entender o bug? Como é que ela é murcha e crocante ao mesmo tempo? Mano, eu não sei, mano. Pensou numa batatinha, mano. Que eu... Mano, enchi o prato de batata frita, mano. Pobre quando vai nos lugares, mano. É foda, né? Um monte de comida doida lá. Eu lá com o prato de batata. Eu falei, mano, essa batata aqui, mano. Essa batata aqui, filho. É a batata. Pensou numa batata louca, mano. Mano, o pior é que o gosto da batata era confuso, mano. A batata era tipo oleosa, murcha e crocante. Aí eu falei, caralho, mas você morde, ela tá murcha. Você mastiga, ela tá crocante. Eita cuzão, mano. Que batata que é essa, mano? Pensou numa batata boa, velho. E é isso, tá, gente? Essa foi um pouco da minha experiência lá. Curti muito. Me diverti muito. Dancei bastante. Gravei vários vídeos, né? E... Ah, semana que vem a gente vai ter um vídeo especial sobre um item que a Tectoy vai lançar. E eu vou passar com exclusividade em primeira mão aqui no canal do colecionador. Então fiquem ligados, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, ative o sininho. Se você gostou desse vídeo vlog de 11.732 inscritos, né? Curta, comente. Deixa seu comentário aí que eu vou ler todos os comentários. Eu vou deixar um curtinho, um coraçãozinho, tá? E também, se você quiser apoiar mais dessa alegria, seja membro do canal O Colecionador. Vou ficando por aqui. Sexta-feira a gente tem live com novos convidados, outras perguntas. E vai ter sorteio de camiseta do Colecionador, tá? Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis, mano. Ah, antes... Eu tinha até esquecido, ó. Eu ia finalizar o vídeo. Em um momento de cansaço, que eu já estava exausto, eu sentei numa mesa com aquele prato cheio de batatinha, salame, uns queijos, uns negócios doidos lá. E eu comecei a comer. Aí eu olhei assim, sabe? Aquele horizonte, cara. Eu olhei assim, ó. O show acontecendo, os dois palcos, o pessoal correndo pra lá e pra cá, o pessoal se divertindo, dançando. E eu na mesa ali, olhando assim, ó. Comendo aquela batatinha, eu falei, caralho, borracha. Eu cheguei aqui jogando mega, mano. Olha que foda, mano. Aí eu comendo aquela batata, aquele salame. Caramba, mano. Tá faltando. Puta, mano. Preciso pegar um copo d'água, mano. Eu tô nas últimas aqui, mano. Já tô 24 horas acordado, mano. Aí chega o garçom, assim. O senhor aceita água, mano? Com um copo de água desse tamanho, assim, ó. Colocou na mesa. Eu falei, cara, obrigado, mano. Deus abençoe, mano. E eu falei, caramba, mano. Tipo, um simples copo de água, mano. Foi o que eu mais precisava ali, naquele momento, que tava perfeito, assim. Eu refletindo, assim, toda a minha história. A todos os meus vídeos. Aonde eu já cheguei. Aonde eu tô. O que eu tô fazendo aqui. A live torando. Os artistas cantando. E eu refletindo ali, mano. E chega aquele copo de água, assim. Eu falei, carai, mano. Que momento foda, mano. Então, eu queria encerrar esse vídeo com essa mensagem aí, mano. Acredite nos seus sonhos, mano. Porque, pra mim, foi um momento simplesmente mágico e único, né? Nós vamos ao encontro do mais raro, mano. O passado é agora. Alô, Tectoy! Woohoo! Woohoo!